Hoje entrevistaremos a vice-diretora e professora Nádia Pereira de Lima, que está interligada por vários motivos pessoais e profissionais em relação à escola. Quais são as suas ligações pessoais e profissionais com a escola? Eu vou começar pelas ligações pessoais. Claro que com o passar do tempo que eu comecei a trabalhar na escola, conhecendo o histórico da escola, que eu fui descobrindo muitas dessas ligações, através da pesquisa, como vocês estão fazendo agora. E aí eu descobri que quando a escola começou a funcionar com o nome de Leão XIII, a casa em que funcionou, que era uma casa de madeira, na rua Dona Clara, ela era de propriedade do meu tio, o senhor Floriano Dombrowski. Ele alugava a casa para que o grupo de alunos pudesse ter as aulas. Também fiquei sabendo, com a pesquisa, e aí junto aos meus familiares, que dentre os primeiros alunos da escola estavam também os meus familiares, que são os meus tios Cecília e Edenon Valde. Onde eles me comentavam que vinham às vezes a cavalo, porque na época não existiam muitas casas na redondeza. Viam a cavalo até aquela casa, onde eles tinham as primeiras aulas, antes de que a escola ficasse aqui nesse prédio. E nós sabemos que por um tempo, até que o prédio aqui na Rua Pará fosse construído, a escola funcionou em algumas casas de familiares, casas de família, como ali no seu abelhinho. E também a escola funcionou por um tempo na casa do meu avô, Valdino Rodrigues Pereira, onde a minha mãe, Cloria, minha tia Olinda, ajudavam a dar aulas para os alunos, até que esta escola aqui ficasse pronta. O mobiliário da escola, que funcionou na Dona Clara, foi dividido então nessas casas de moradores, onde houveram algumas turmas, para que as crianças não perdessem o vínculo com a escola, até o momento que as turmas aqui em 2012, na Rua Pará, iniciassem. Depois, eu vim trabalhar aqui na escola em 1984, como professora de primeira série. Até que em 91, a professora Neuza me convidou para ser vice-diretora dela. Nós participamos de um processo eletivo, onde eu fiquei quatro anos trabalhando como vice-diretora da professora Neuza. Neste período, a professora trabalhava bastante em relação a dar condições para que a escola pudesse ter mais tecnologia, para que a escola tivesse um pouco mais de conforto. Onde ela investiu na sala dos professores, ela investiu no material de xerox, ela investiu também no laboratório de informática, os primeiros computadores, foi na época em que ela trabalhava como diretora. E também, nós não podemos esquecer dos famosos cafés, o café colonial, onde todos os professores se reuniam na cozinha da escola, cada um fazia alguma coisa diferente para no momento do aniversário da escola, no Clube Tiradentes, fazerem o café colonial. Depois, as professoras Simone e a professora Antonieta ficaram como vice-diretora da professora Neuza, eu fiquei durante quatro anos, porque eu trabalhava na escola em Rio do Plano, estava bastante difícil ser vice-diretora de uma escola, trabalhar na outra. E, quando a professora Neuza se aposentou, foi justamente no momento em que o município passava a realizar eleições de diretores novamente. Porque ela foi eleita diretora da escola e depois ficou, se eu não me engano, durante nove anos. Por muito tempo, as escolas passavam a não ter mais eleições de diretores. Em 97, houve uma nova proposta de que os diretores das escolas deveriam ser eleitos. E, para que o ano de 97 começasse com professores, com diretores eleitos, foi feita uma votação entre os professores e os funcionários, que, durante um ano, seria um mandato tampão. Neste ano, em 97, eu fui diretora da escola. Neste ano, nós alientamos que houveram várias atividades para que os pais participassem mais da escola. Foi um ano de construção da proposta político-pedagógica, onde os conselhos escolares e os CTMs deveriam ter maior participação. E, nesta busca de participação dos pais, dos professores, nós começamos a construir uma proposta político-pedagógica, e, onde a gente destaca a participação da escola em eventos da comunidade, de maneira geral. Houve uma abertura e que os pais, quando começaram a participar através dos conselhos escolares, também começaram a participar nas oficinas que eram oferecidas aos alunos. Eles vieram contribuir também para a escola. Destaca que, neste ano, houve a apresentação de trabalhos no RBS Comunidade, onde a RBS veio e que, na escola, formaram os trabalhos que eram realizados pela professora Luciana no laboratório de ciências, onde havia também a parceria dos pais com o grupo, um grupo ecológico que existia na época. Também neste ano, eu destaco a participação dos professores na busca de melhorias para os projetos da escola. Entre eles, o laboratório de informática, que havia sido inaugurado pela professora Neuza, com cinco computadores. E, como a escola havia mais de mil alunos na época, precisaria ampliar este laboratório. Então, os professores se empenharam na realização de um projeto, que foi o projeto do Proinfo. E este projeto foi agraciado, porque foi o nosso laboratório, que funcionou até o ano passado. E houve a participação de todos os professores. E eu destaco que, neste ano de 97 também, houve uma preocupação com os projetos pedagógicos da escola. Houveram formações de professores, houveram palestras, que foram contribuindo para que a escola também continuasse nessa caminhada. A escola B12, ela sempre foi uma escola de destaque na comunidade, e continua sendo. Todos os profissionais que vêm para cá, eles acabam se envolvendo em trabalhos, eles acabam inovando, e é isso que garante esse destaque da escola. E faz, consequentemente, com que os pais que matriculam seus alunos, seus filhos aqui, também busquem esta escola, também contribuam para que essa escola seja sempre de destaque, para que essa escola inove. Bom, depois... Em 98, houve outra ereção. Como eu havia falado antes, em 97, houve um mandato tampão. Em 1998, houve uma eleição aí com a participação da comunidade escolar, com a participação dos pais, com a participação dos alunos. Aí, eu concorri como vice da professora Simone. Na época, eram duas vices. A professora Simone era diretora, eu era vice, e a professora Cláudia Gislano também era vice. Porque eu não continuei como diretora, porque na época eu trabalhava como vice-diretora da escola em Reduprante. E ali, eu não achava certo prejudicar o trabalho que eu já havia começado lá. E como, neste tempo de gestão, nós notamos que a equipe gestora é importante, tanto faz o local que eu nunca esteja, se tu é doutora, se tu é vice, se tu é superior.